O Potiguar apresentou nesta terça-feira seu novo treinador, Fernando Toné. Ele acompanhou parte da atividade e falou com a TCM sobre a expectativa para esse novo desafio. Sem tempo a perder, o Potiguar agiu rápido e anunciou um novo técnico para a sequência da temporada. Fernando Toné chegou ao campo da UFESA acompanhado pelo vice-presidente do Alvirubro, Djalma Júnior, e assistiu parte do treinamento comandado pela comissão técnica do clube. Eu estou muito feliz pelo convite, por ter sido procurado pela diretoria do Potiguar para assumir esse desafio. A gente sabe da dificuldade devido a essa sequência de derrotas que o Potiguar teve no campeonato da Série D, mas ainda existem muitas rodadas, existe a possibilidade sim de reverter esse quadro e o mais rápido possível para que a gente coloque o Potiguar dentro dessa zona de classificação para a próxima fase. O gaúcho de 54 anos estava no Potiguar Série Doense e disputou o campeonato estadual deste ano. Ele tem uma campanha de destaque pelo Alecrim e também alguns anos vitoriosos pela equipe do Autos. E agora ganha sua primeira oportunidade comandando o Alvirubro Mossoróense. Será o quinto clube do Rio Grande do Norte que o técnico vai comandar na carreira. Ele já esteve à frente do Globo, Santa Cruz de Natal, Alecrim e Potiguar de Currais Novos. Tonê foi rebaixado com o time Série Doense em uma campanha marcada por problemas extracampo, que dificultaram o desempenho do time. Na carreira, conquistou o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro com o Autos em 2020. Eu já conheci o presidente, o Djalma. Eu tive a oportunidade já de duas vezes conversar com a diretoria do clube sobre possibilidade de contratação da minha parte para comandar a equipe. E naquele momento acabou não dando certo. E nesse momento eu estava em casa, aguardando alguma possibilidade de voltar a disputar alguma competição nacional, onde eu tenho mercado de Série C do Brasileiro e Série D. E aí surgiu a possibilidade do Potiguar e dessa vez acabou dando certo. Eu estou muito feliz por isso. Eu acredito que a gente consiga, dentro das condições que o clube vai oferecer, tirar o clube dessa situação e ainda fazer uma excelente campanha na Série D do Brasileiro. Após quatro derrotas seguidas, o Potiguar terá pela frente o Iguatu, na sexta-feira. O elenco tem mais dois treinos pela frente com o novo técnico e busca encerrar essa sequência negativa. Toné vai avaliar o grupo de jogadores e identificar possíveis carências. Eu conheço pelo fato de ter disputado aqui o Campeonato Potiguar recentemente e acompanho sempre o futebol, principalmente da região Nordeste, onde eu tenho um mercado mais aberto. E o grupo tem qualidade. Eu vou observar esses atletas que estão disponíveis hoje em condições de jogo para que a gente consiga extrair o melhor de todos eles e que os resultados voltem a aparecer. porque, pelo que eu tenho acompanhado, a equipe não vem jogando mal, mas o resultado não vem acontecendo e isso aí acaba desmotivando um pouco o torcedor, o atleta, a diretoria, enfim. É uma reação em cadeia e a gente precisa reverter isso o quanto antes. E cabe aos atletas mostrarem agora a qualidade que tem e é isso que eu vou cobrar deles nesses primeiros dias. Não tem que mexer muito em relação à estrutura, à condição de jogo. O que precisa, sim, é uma mudança radical de comportamento para que as vitórias voltem a acontecer. Tanto aí o técnico Fernando Toné, que, como ele mesmo explicou durante a entrevista, já era um desejo antigo tanto dele como também do Potiguar. A diretoria do Alvirubro Mossoróense já tinha entrado em contato com ele em outras duas oportunidades, mas naquelas ocasiões a vinda do Toné para Mossoró acabou não se concretizando. O Toné, que tem grandes campanhas no futebol piauiense, inclusive com autos, onde ele é muito identificado, e agora chega para o Potiguar numa situação onde ele precisa mostrar resultados, já que o time tem apenas três pontos em cinco partidas e é o momento de buscar as vitórias. Mas ele não vai ter nem muito tempo para colocar a sua cara logo de imediato, porque o Potiguar entra em campo na sexta-feira, dia um pouco atípico, digamos assim, às 19h, lá no estádio Morenão, em Iguatu, contra esse adversário cearense, uma equipe que também perdeu o seu técnico. O Austin Luiz pediu para sair e Flávio Araújo é o novo técnico do Iguatu. Então teremos Fernando Toné de um lado e Flávio Araújo do outro, reeditando grandes confrontos do futebol nordestino. E agora, mais do que nunca, o Potiguar vai buscar essa vitória e vai ter que acontecer fora de casa, para não ficar muito para trás em relação aos concorrentes. A maioria dos times já tem cinco, oito, até mesmo o treze, que já disparou na liderança com 15 pontos. Mas é o momento do Potiguar agora buscar as vitórias e particularmente acredito que tenha sido um bom nome, uma boa contratação. Mas vale destacar, muito torcedor pode falar, Altonê foi rebaixado com o time de Corrais Novos, mas ali é uma situação totalmente à parte. Teve greve de jogadores, salários atrasados, uma situação totalmente precária. Então a gente não pode levar muito em consideração esse último trabalho dele, que precisava do Potiguar justamente para se reinserir no mercado agora dentro de uma competição nacional.